Chegamos em Bangkok, estamos de volta, e olha quem está a caráter, gente! Ó! Cadê a papete? Faltou a papete! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos olhar vocês para conhecer mais aqui da cidade de Bangkok, na Tailândia. Hoje a gente vai fazer um rolê mais noturno, são 5h41 da tarde. Agora a gente vai ver o pôr do sol num templo que é mais pra cima, mais elevado, vou mostrar pra vocês. E depois a gente vai sair pelas ruas de Bangkok, e são ruas famosas aqui, e é isso. Já curte o vídeo se você gosta de vídeos de viagens, dicas de viagens, de vlogs, e se inscreva no canal também. Então vou mostrar aqui pra vocês, está na hora da reza deles, não sei se vocês conseguem escutar. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu olhar lá em cima. Olha que gracinha aqui. Isso aqui não é um cafezinho não? Olha, tem vários mini templos ali. A gente sempre sentiu muita paz nos lugares budistas, né? Olha, e aqui do outro lado tem um Buda de ouro, que bonito. E lá em cima tem outro. A gente veio aqui na parte da entrada. Olha que legal, tem gente que já vem vindo calça pra casa. Ah, sim. As pessoas vindo com saia. Que aqui tem que seguir as vestimentas, né? Não pode ir de regata, não pode ir aparecendo ali o peitoral, né? Short, saia curta. Deu 100 bar, 15 reais. A gente subiu e caiu aqui na entrada. Olha que lindo, olha que lindo. Toca aí. Flip isso. Com cabo de serra de construção civil. Aí sim, hein? Isso aqui é pra subir. Ah, pode bater. Ah, então partiu. Amor, olha só. Eu li que isso aqui, se tiver alguma emergência, você vem e escorrega pra cá, ó. Ah, tá. Que da hora. Deve me enganar. Olha, tá começando a ficar bonito a vista, hein? Ah, eu acho que o pôr do sol mesmo assim não vai rolar de ver, não. Hoje tá nublado, tá... Ah, sempre com bastante poluição. Mas tá com bastante nuvem. Mas tá lindo o céu, hein? Olha, a gente tava no WeWork trabalhando ontem do lado desse prédio. Aqui. Né? É? Né? A Lua é aquele prédio da hora dos Tetris, que é o segundo maior daqui, né? Uhum. Tem dias mais altos. É, é ele mesmo. Um monjezinho que fofinho. Aqui eles usam o laranja. Bem legal ver isso aqui. Bom, aqui tem uma placa falando pra você não tirar o seu... O seu... O seu sapato. E o carinha tá falando também, pra você não tirar. Que bonito, né? Vento dourado. Olha aqueles Budas verdes. A gente ainda vai ver o Buda esmeraldo que é dentro do palácio. Uhum. Olha lá ele. Nossa, que bonito. Olha, ela vai tirar o palitinho que caiu primeiro, pra ver qual que é o papelzinho dela. Como dizer, lembra? Foi no Nepal, eu acho. Amor, foi no Nepal que a gente fez isso? Não, foi aqui. É, eu já tô compadindo tudo. Foi aqui. Foi aqui, né? Ah, é mesmo, o começo da viagem. E aí, deu ruim? No final deu ruim. No final deu ruim. Desculpa? Não. Não é minha não. Você pegou o bagulho errado. Mas fez muito sentido no começo e no final foi bem ruim. Não queimou ainda não. Então a gente vai fazer assim, a gente vai cortar a parte ruim e queimar. Isso. Vamos levar, vai. Vamos lá. 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 A gente vai pegar um tuk-tuk pro nosso próximo destino. Vamos lá. 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 Olha que da hora. Ali tem o pessoal fazendo massagem. No meio da rua. Aí aqui tem uma menina fazendo cabelo. Muito doido. Ó, todo lugar que a gente viu até agora, massagem é o mesmo preço. E se você coloca óleo, ó, com óleo, sobra pra 200 ou 250. Aqui tá mais barato com óleo. Olha, eu gostei desse Special Package. 30 minutos de Thai Massage e 30 minutos do pé. É, sua cara. Legal. Vamos comer e depois a gente vai fazer. Lugar muito podrão de filme mesmo da Tailândia. Nossa, total. Gente, ali tem minhoca. Você viu aquela lesma? Caranha, lesminha e fêmea, sabe? Ai, que nó. Nossa. Você vai comer no palito. Nojento. É que não pode filmar nem encher a foto. A gente vai filmar na volta, né? Assim. Vamos nadar. A gente achou um restaurante indiano no Happy Call. Vamos ver qual é dele. O mozo tá com saudade da Índia. De tomar os seus Lassi. Os 70. Ó, varia, né? 170, 180, 140. Então a gente pediu dois mango shakes. Esse dao aqui, tá de que... Os daos é difícil pra gente saber qual a diferença entre eles, assim, né? Geralmente de lentilha, muito grão de bico. Aí ele falou que aquele ali é bom. Aí... Eu pedi um desse aqui. Um burguinho. Que é esse... Quebabe vegetariano. Entendi. Tem bastante vegetal. Acho que deve ter grão de bico, né? E aí a gente pediu um veg biryani. Nossa comida chegou. Ó, chegou muito rápido, né? É. E são ligeiros. Aqui o nosso pãozinho com alho. Aí aqui tem um pão tampando o nosso biryani, que é o nosso arroz, né? Mesmo ainda, a gente nunca viu isso aqui. É. É. Sabemos porquê. Que daora. O biryani é um arroz indiano com legumes. Aquele é um hamburguinho de legumes. E aqui o dao. Que eu acho. Precisa de lentilha. É. Que delícia, hein? Aí esse suco que a gente pediu de manga, que tá meio... Ah, de manga verde, assim. Agora a gente comeu. Tava bom, né amor? Tava. Um pouco apimentado. Lembrou do nariz escorrendo. A gente vai voltar pra rua, já tá um pouco mais movimentada. Tem um monte de taxi parado. Vai fazer uma massagem. Olha ali, gente. É. Estão comprando ali mesmo as... Ali mesmo. As coisas. As paradas. As maconhas. Escolhendo os tipos, tá vendo? Disgusting. Olha isso aqui, gente. Ó, a gente escolheu esse aqui. A gente vai fazer uma massagem de uma hora. É a Thai. Massagem tailandesa. E? No pé? No pé. Meia hora de cada. Aí deu 50 reais cada. Deu 300? 600? Não. Tá aí, né? Ai, Deus. 300 pra cada um. É. Me deu 600. Bah? Bah. Bah? E é isso. A gente tá aqui esperando. A gente deixou nossos sapatos e já pagou. A gente paga o adiantado e canta na faixa. Vamos levar meus carinhos? É. Camila vai ali e ó. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser assim? Vamos lá! E aí? Saímos da massagem, foi bom, né? Muito! Agora tá enchendo aqui Uma guerra de música A gente vai pra outra rua agora A gente vai pra outra rua Ó, um jardim com música muito grande dentro E aí, legal aquela rua, né? Melhor assim, um pouquinho A gente vai ficando Sim, muito legal aquela rua Nossa, o pessoal lá vai começar a festa daqui a pouco Vai vai enchendo Aí agora a gente pegou um táxi, um Grab Que é o aplicativo daqui Eles usam um Uber E a gente tá indo numa outra rua famosa Que chama Soi Cowboy Vocês vão ver lá O Hangover, né? O Silverman 1,2 foi gravado lá Uma parte Isso é legal A gente chegou aqui na Red Light Eu vou mostrar pra vocês As meninas tão puxando o Felipe Ele não me deixa não Elas me puxam Elas me puxam Aqui, elas ficam de biquíni, de maiô De roupas assim, mais, né? É... Serpentina No meio da rua Elas usam calcinha Enfim, né, gente? É isso que vocês tão vendo aqui, ó Elas ficam no bar Gente, olha isso aqui, menina Ó, elas ficam chamando os caras Mas essa aí Ela chamou Quando o Felipe tava comigo Porque ela sempre deixou os coandando na frente É, porque não tinha como Elas estavam puxando um cara E o cara não queria E aí você ficou pra trás E puxaram você Mas eu já li que elas também apertam as coisas dos homens É E aí, amor O que você tá achando? É bem louco É diferente É mais diferente que a Red Light lá da Champions League É, porque é uma ruazinha, assim, né? Diferente, concentrada, sei lá E elas ficam na rua, né? Tipo... E assim Então, aqui que gravaram Tem alguma cena do filme que você vai assistir hoje Não, faz muito tempo que ela assiste Seber não case Tem muita piscina É, é bem curtinha a rua E é bizarro que elas ficam assim nos homens Chamando eles tão sozinhos, né? Muita gente mais velha, né? Os velhos É, mas é isso É, eu tava filmando aí uma delas É, acho que não gostou muito, né? Tipo, óbvio, né? Agora bateu assim no meu ombro Eu dei uma fingida assim Parei de filmar Aí acho que já deu, né? Passar, a gente foi e voltou Só pra mostrar pra vocês, assim, mesmo Pra matar a curiosidade Nossa, também Pimenta Pessoal cozinha, sobe a pimenta Era aquilo aqui na rua, né? Tipo, nada Não é legal, mas Mais pra gente com os amigos, acho Que é isso, Felipe Que é a mídia, Felipe Não, acho que é interessante ali pra... Ah, só pra ver, sei lá, né? Não sei, pelo menos a gente não tem interesse nenhum Não é, Felipe? Ah, mais estranho, né? É É esquisito, assim, a vibe é um pouco pesada Enfim, sei lá É diferente, sabe? Mas era só aquilo Eu não quis filmar muito também porque... Ah, sei lá, né? É meio... E agora a gente veio pegar o metrô pra ir embora BTS Muito bom o metrô aqui Caro também Deixa o SkyTrain, né? O BTS, que vai por cima É, né? Metrô, metrô embaixo Se até for entrar agora, entrou no errado Que era o NRT, a chama, né? Que é por baixo É Agora a gente vai entrar aqui no nosso Duas estações e a gente tá em casa A gente anda uns 10 minutos Depois da estação E olha que legal Eles esperam aqui Aí as pessoas saem E funciona super bem Então, eu tava falando que aqui é caro o metrô A gente comprou esse cartão E aí você coloca dinheiro nele, né? Tipo, pré-pago e usa Mas você usa conforme a distância que você anda Não é tipo... Se você andar 50 estações ou uma Você paga a mesma coisa igual em São Paulo Então aqui você anda conforme a distância Que você percorre Só que mesmo assim é caro Você lembra o valor, mais ou menos? Não sei Sei que a gente colocou uns 80 reais E tá dando assim Mas a gente usa só estação perto, né? Uhum Mas não sei Deixa eu saber quanto é cada um O que a gente tinha visto no começo Tipo, não é coisa de 4 reais, sabe? É coisa de 7 reais Uma distância curta, assim 7, 10 reais Tipo, eu achei bem caro na época Mas enfim Quando você vier, faz o cartão que vale a pena Porque você pode tanto usar no metrô Quanto em lojas também Tem algumas lojas que aceitam Umas conveniências Eu sei que deu 25, por exemplo E foram duas estações só É, 25 Então dá uns 4 reais Carinho, né? É Duas estações Duas estações, né? Eu acho caro Mas enfim É É seguro Funciona E eu acho que vale a pena fazer o cartão E fica de lembrança também E fica de souvenir também Eu tenho um monte de oyster lá De Londres A gente tem edições limitadas É Uhum Ó, vou mostrar um pouco aqui pra vocês A gente saiu ali E aqui é a estrutura do metrô É em cima, tá vendo? Em cima da rua Eu nunca vi isso Tá vendo? Aqui é a avenida Avenida E aqui eles fizeram uma estrutura E o metrô Ele Não é metrô, né? Igual a gente falou Ele percorre por cima Esse aqui que a gente pegou Porque tem dois tipos É o metrô mesmo Subway, né? E esse aqui que é o trem E aí ele é por cima, assim Legal, né? E aí Tem como andar assim também É Tem a passarela, ó Sempre tem essa passarela, assim Que você percorre Agora são Dez horas da noite E tá De boa, né amor? Não dá medo Não Nada, assim Lógico que você tem que prestar muita atenção, né? É Como em qualquer lugar do mundo Mas comparado a São Paulo, por exemplo É bem diferente Eu me sinto mais segura aqui Ó, a gente desceu aqui Pelo elevador E a estrutura lá em cima Tá vendo? Onde a gente anda E o trem É o metrô Mas é trem, sabe? São dois tipos Igual eu falei pra vocês E a gente desceu de elevador E agora a gente vai andando até o nosso A gente vai andando até o AirBnB Que dá uns 10 minutos Mais ou menos A gente tá chegando aqui Nosso amigo Pato Cadê ele? Aí ele, ó Ai, gente Ele fica na rua, amor Gente Mor Chamando o pessoal de mor Olha lá Ela tá alimentando ele Ele come melancia Olha lá Ele mordendo a gandela Gente, ele fica aqui na calçada Sentado Sério Ele fica olhando o carro Aí ele fica pescando Ele senta assim E fica tipo assim Colinho fechado É muito bonitinho Chegamos em casa São 10h15 A gente levou uns 10 minutos Mais ou menos Eu chego aqui E a gente foi procurar o nosso gato Que eu comentei no outro Ele não tá ali, não Que eu comentei em outro vlog Sobre ele E um outro gato também Que, enfim Moro aqui no condomínio E eu tô o quê? Alimentando o gato, né? Alimentando o gato Vou comprar uma comidinha pra eles Todo dia eu vou lá Mas sempre quando a gente chega à noite Assim, eu faço Chamo e eles vêm correndo Hoje não rolou Eles não estavam ali Mas, enfim Foi isso pro vídeo de hoje, gente Eu vou agora ler o meu livro Quer dizer, vou tomar um banho Muito obrigada por assistir até aqui Deixe seu joinha Pra me incentivar a fazer mais vídeos Aqui como este Se inscreve no canal Se você gosta de vídeos De vlogs De dicas de viagem De viagens E foi isso pro vídeo de hoje Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau